Olá pessoas, vamos para mais um vídeo aqui da playlist Estude Comigo, e como está sendo de costume, pelo menos nesse começo, vamos estudar aqui o livro, continuar na verdade, o estudo do livro Análises Tecniques for Racecar Data Acquisition, 2nd Edition, de George Seegers Bom, se você caiu aqui nesse vídeo sem ver os outros, vou explicar Eu estou estudando esse livro, estou estudando esse conteúdo, e já li esse livro algumas vezes, estou revisando E resolvi compartilhar esse estudo, estudar e abrir em vídeo para vocês que acessam esse canal Deem uma olhada também nos links na descrição, tem artigos sobre o assunto no site E continuando nosso estudo, hoje nós vamos para o capítulo que é sobre pneus O capítulo 8, Understanding Performance São 9 tópicos, provavelmente não serão todos abordados no mesmo vídeo Vamos começar hoje pelo tópico primeiro, Estimating Greek Levels Então, prepara, vamos lá, vamos para a página 169 Vamos lá, vamos começar Bom, vamos lá Capítulo 8, Understanding Tire Performance Tires are by far the most important components on any race car And understanding their behavior is probably one of the highest priorities for any engineer Working in motor racing Data acquisition systems can be used to record data that help us to understand the tires better In turning the car in such a way, in such a way that their performance is optimized This chapter will focus on objectively determining the tire performance with some simple techniques Tire pressure and temperature are the most important parameters for the engineer So, techniques are discussed to measure and interpret this information Bom, como ele disse aí, vamos usar esse capítulo vai ser sobre pneus Entendendo a performance e desempenho desses pneus Mais na frente a gente vai entender que o foco de se avaliar pneus A métrica dos pneus tem como parâmetro a temperatura, certo? E aí nisso eu falo da temperatura do aim Da banda de rodagem e a pressão dos pneus, certo? Eles são os dois parâmetros mais importantes que a gente vai abordar nesse capítulo Que serão abordados pelo autor, certo? E a gente vai começar com Estimating Grip Levels Traduzindo, estimando os níveis de aderência do pneu Grip, que é o agarre, né? A aderência do pneu na pista Então, vamos lá Só recapitulando, eu sempre leio na língua nativa do livro, em inglês E faço comentários em português In the previous chapter, the principle of the traction circuit and combined acceleration As a math channel for the radius of the traction circuit was discussed In this section, the combined acceleration channel will be used To give us a statistical representation of the grip developed by the tires of the car Or the portion of the grip being used by the driver It should be clear that when we plot the combined acceleration channel against distance The larger area beneath the resulting plot The more grip the vehicle developed on the track or section of the track being looked at We could integrate the combined acceleration channel In a function of lap distance to obtain a lap statistic That is a measure of the amount of grip developed on a single lap The accuracy of this channel of this calculation would be greatly dependent On the accuracy of the lap distance channel Simply taking the average value of the combined acceleration channel per lap Would be a better solution The problem with this approach would be that we can't compare results between different tracks As a number of high and low speed corners And the amount of strides would skew the average combined acceleration values We will therefore need to gate this combined acceleration channel for certain situations In order to get a reliable lap statistic for average grip Through clever signal Continuando Through clever signal gating We can access objective numbers to the grip the car is producing in different situations Namely, overall grip, braking grip, acceleration grip, cornering grip and aerodynamic grip Bom, antes de continuar, vamos pontuar aqui o que ele falou Ele relembrou que nos capítulos anteriores E se você está vendo os vídeos, vai entender do que eu estou falando Ele fala do círculo de tração e da aceleração combinada Essa aceleração é a aceleração g Que é em função da gravidade Certo? E ele menciona o raio do círculo de tração Que essa é uma representação estatística da aderência do grip dos pneus Certo? E o quanto o piloto está utilizando isso Certo? E isso vai ser retornado agora até mais aprofundado Ele fala também que ao plotar essas informações num gráfico em função da distância A área resultante abaixo da curva Representa o grip médio desenvolvido em torno daquela sessão de treino ou daquela corrida Ou daquela volta, se você pegar só uma volta Certo? E aí, o problema é que a precisão desse gráfico vai depender Certo? Dos canais que fornecem o valor da distância da volta Então, ele sugere que o problema disso é que não dá para comparar os resultados de uma pista com a outra E aí, torna-se necessário você estipular algumas métricas de avaliar o desempenho E aí, ele cita essas métricas aqui Que é o overall grip, que é o grip geral O braking grip, que é o grip de frenagem O acceleration grip, que é o grip de aceleração Geralmente relacionado à retomada de velocidade em saída de curva O cornering grip, que é aquele grip que produz a força lateral Para o carro contornar as curvas E o grip aerodinâmico, que é gerado pelo downforce E você pode ver esse grip em curvas de alta velocidade, principalmente Certo? Então, ele vai mostrar aqui o que ele chama de gating Que é quando eu digito, programo o software com o código Para ele me informar os dados de uma forma em que eu observe o grip dos pneus Nessas diferentes situações E aí, eu consigo avaliar melhor Eu consigo olhar para uma situação com um pouco mais de foco e mais clareza E aí, nós precisamos de sete o boundaries Para determinar esses situações Para calcular o overall grip factor Nós precisamos de combinação Aceleração sobre o course de um lap Mas apenas de desplazos situações que são grip-limitadas E aí, nós excluímos a straight-line aceleração Onde a engine power e aerodinâmica drag É o limite de fatores Em a aceleração do carro Aí, ele já cita mais ou menos o que ele tem que fazer Para calcular essas métricas citadas anteriormente Ele vai determinar condições de controle O que é que eu tenho que colocar no código Para ele me dar só o grip de frenagem E ele vai citar agora exemplos de como é que ele faz isso Antes de prosseguir, eu queria só apontar uma coisa Se você observar bem aqui na minha imagem Às vezes eu estou olhando para o cantinho É porque aqui eu fico vendo os status da conexão E a conexão na minha casa oscila muito E às vezes fica vermelho E simplesmente o OBS dá uma queda E eu fico esperando ele voltar Certo? Então é só isso E eu estou olhando para o outro lado Aqui constantemente Porque é onde fica a tela da minha televisão E eu estou lendo o livro nessa tela Então a tela que você está vendo aí É a tela da minha televisão Com o livro impresso nela Então vamos lá Bom, ele está dizendo aqui que Eu acabei pulando um parágrafo Vamos voltar aqui É esse parágrafo aqui Ou seja, ele já está condicionando Só mostrar quando a aceleração combinada Quem sabe, quem já está acompanhando o estudo Já sabe Se não está acompanhando Vê os outros vídeos da playlist De 1g Então, this choice The choice of this boundary value Naturally depends on the type of the car It's tires And aerodynamic properties An example of how this map channel will look Is shown in the second distance chart Figure 8.1 Deixa eu ver se é essa figura Pronto O que é que ele fez aqui? Vamos olhar primeiro para o que ele citou Grip factor overall Adherência geral Certo? Fator Você vê Ele está mostrando tudo que está acima de 1 Ou seja, porque ele condicionou o software A mostrar só isso aí Como é que faz isso? É um algoritmo próprio do software Não é nada muito complicado E eles passam a mostrar só esse A partir de 1g Por isso que a gente vê aqui Está em branco embaixo Você não vê nem o braço Nem nada Ele fez o que a gente chama de gating Como se fosse um condicional Então, ele vai usar esse mesmo procedimento para calcular o grip factor nas condições de curva Então, ele vai excluir tudo que tiver reta e frenagem Aceleração e frenagem A coronary condição A coronary condição Could be defined As lateral g Exceeding 0.5g For example A break condição Could be triggered Once longitudinal g Drops below Minus 1g Traction grip boundary Conditions Are longitudinal acceleration Higher than 0 And At the same time At the same time Later g Higher than 0.5g Bum Olha aqui Vamos Antes de pontuar isso que ele falou Ele também cita no parágrafo anterior Esse aqui Esse parágrafo aqui Que eu não comentei Ele disse que esses valores podem variar de acordo com o k Certo? Então, é de extrema importância O conhecimento das capacidades desse carro Certo? Você pode pôr Combined Acceleration O NXEED 1g E você perder muitos valores Porque o carro lá 1g Para aquele carro pode ser Tipo 50% do desempenho dele 50%, 60% Talvez até 70% do desempenho dele E aí você já fez um gate ali Então você vai perder muitas métricas Então depende do tipo de carro Certo? Mas vamos a essas coisas aqui Pontuar isso aqui Que eu já deixei rachurado Das minhas leituras anteriores Certo? As condições de curva Ele sugere Eu condicionar A mostrar o g Apenas Quando O g lateral Exceder 0.5g Ou seja, ele vai mostrar O g combinado Apenas quando o g lateral Exceder esse valor aqui Aí ele vai mostrar o g combinado E nas condições de freios Apenas Vai mostrar o g combinado Apenas quando o g longitudinal Cair para menos de 1g Que aí significa Que eu estou tendo Uma frenagem Realmente muito forte Nas condições de tração Ou Accelerating grip Ele já mudou aqui o termo Certo? Ele condiciona Ele coloca Duas condições Primeiro Uma aceleração Uma aceleração longitudinal Maior do que 0 Certo? Ou seja Contanto que seja positiva Certo? E ao mesmo tempo Uma aceleração lateral Maior do que 0.5 Ou seja Ele quer saber A capacidade de tração Do veículo De sair das curvas Finalmente Aerodynamic grip Aerodynamic grip Implies A speed dependency So Aerogrip Is defined In situation Where Accelator acceleration Exceeds 1g And speed Is higher Than 120 km Per hour E aí Ele chega no último No aerodynamic grip E condiciona Certo? Faz um gating Para mostrar O g combinado Apenas Quando a aceleração lateral Exceder 1g E Quando a velocidade Do veículo Agora ele já está usando Outro parâmetro A velocidade do veículo For maior Do que 120 km por hora Por quê? Porque a essa velocidade Eu tenho um mínimo De carga aerodinâmica Que impacta No desempenho Do veículo As said before The values Of the boundary condition Are used Definable And could vary Between Different Cars To get Good results Figure 8.1 Shows An example Of distance Graphs Of all The grid Factor Math Channels The average Channel Values Per lap Or per sector Pornar Will be A powerful Statistic To evaluate Grit Levels Over time Bom Eu vou mostrar Agora o primeiro Exemplo Certo? Ele Reforça Que esses valores São Ou seja Foi aquilo Que eu falei Depende Do que você Conhece Do carro Para você Poder Colocar Um Condicional Desse Então você tem Que saber Das capacidades Do carro E varia De carro Para carro Certo? Então ele vai no primeiro Exemplo Segura 8.1 Certo? Aqui Veja a diferença Nos gráficos Vou reduzir um pouco O zoom Para ver se eu Consigo Mostrar Tudo A velocidade Aqui Só ressaltando Ele está pegando A velocidade A partir Do GPS Do veículo Interessante Olha como é pouco Os grips aerodinâmicos Poucas curvas Com carga aerodinâmica Significativa Aqui O grip factor Na tração Ou seja Nas saídas De curva As frenagens O grip factor Produzido E o Cornering Veja aqui Que comparado Com o aerogrip Eu não tenho Tantas curvas De alta velocidade Então eu tenho Mais curvas De média baixa Table 8.1 Gives The average Grip factor Values Of a certain Car For a sequence Of 20 laps The car Started This run On a new Set of tires When we Plot The overall Grip factor Lap By lap It shows Very clearly How the tire Performance Drops off As a function Of lap number Bom O que ele vai fazer Aqui Ele já vai começar A estabelecer Algumas médicas Algumas estatísticas Ele vai pegar A média Desses valores Em uma sequência De 20 voltas E aí ele vai ver O que? A tendência No grip factor Em todos esses Grip factor Ele vai ver a queda Porque o pneu Está se desgastando Então a tendência É que o grip do pneu Caia Então ele vai ver Essa tendência Ele coloca aqui Todos os grip factors Lembrando que Isso é um Overwalk Ou Isso é um Average Ou seja Isso é uma média Certo? Em torno de toda A distância Da volta Lembrando que Eu falei lá Ele vai pegar o valor Pela distância Então ele faz a média Daqui Em função Da distância E faz a média Das 20 voltas Soma tudo Divide por 20 E me dá A média Final E dá A volta A volta Médio Percorrida E aí Vamos ver Olha aqui O overall Grip factor Olha como O grip cai No decorrer Das 20 voltas Ou seja Desgaste Do pneu Veja que A gente tem Um pico No começo Nas Três Um, dois, três, quatro Aqui a quinta volta Quatro Primeira volta Você tem um pico O pneu Produzindo O seu melhor Grip Depois a gente Tem uma pequena Queda E uma estabilização Da quinta Da quinta Até a décima Segunda volta A gente tem Assim valores Quase que Praticamente Constante E depois A gente tem Uma queda final Uma queda Já Bastante Acentuada E aí No fim Nas 20 voltas O pneu Já não está mais Produzindo Um grip Suficiente Para ter Uma volta Rápida Adescente É tanto Que se a gente Vê aqui Nas primeiras voltas O veículo Fez Uma média De volta De um Trinta e quatro E cinco Seis Talvez E lá Para o fim Já está perto De um Trinta e sete Fazendo Na décima Nona volta Um Trinta e seis Ponto nove Ou seja Já está aí Dois segundos Ponto três Mais lento Certo Só com desgaste De pneu Eu posso ver Essa tendência Aqui Esse gráfico Aqui Ele é muito útil Porque você pode Identificar outras Tendências Também Tipo Condições climáticas Mudança De piloto Mudança De acerto Por exemplo O piloto Altera a posição Das barras De torção As barras Estabilizadoras De dentro Do carro Ou então Da balança De freio Tudo isso pode ser Identificado Aqui também Figure 8.3 Is a nice Example Of how Changing track Conditions Can influence Car performance This type Of chart Is called Radar chart A radar chart Is used To display Three or more Variables On a two dimensional Chart The following Example Shows Five Axels The five Grip Factors Bom Esse gráfico Aqui É uma forma De Em um gráfico Só Ele analisar Todos os Grip Factors Que ele propôs Que são Elevantes Freio Contorno De curva Reaceleração Aerodinâmico E o geral Então ele vai analisar Isso aqui Ele vai colocar Se eu não me engano Aqui Dois dias de testes Deixa eu ver Track conditions This type Acho que é ok É Ele vai colocar aqui Dois dias de testes Um número de voltas E Ah não Esse aqui é a medida Do grip factor Exatamente Que é a medida Do grip factor E ele vai colocar Em função Da variação Para verificar Como foi a variação No dia 1 Né Que o treino Foi feito Pós meridium Ou seja No tempo da tarde E vai comparar Com o dia 2 Que foi After After meridium Ou seja Foi no período Da manhã Né Então ele vai Querer comparar O que é o objetivo Dele aqui É comparar O grip factor Com relação As condições climáticas Ou seja Na tarde Dependendo da pista Do local Eu posso ter um tempo Mais quente Enquanto pela manhã Eu tenho um tempo Mais fresco Um pouco mais adequado E aí Como a gente pode perceber Né Alguns tipos de Vamos analisar aqui O nosso grip factor Geral Para os dois dias É muito É praticamente igual No caso Do breaking Eu tenho uma pequena vantagem Para o dia 1 Enquanto que o cornering Continua Se mantém um pouco Acima No caso do dia 1 A gente tem Valores praticamente Iguais Nos dois dias Para o grip factor Traction E temos um grip factor Aero Diferente Até No caso A diferença É mais significativa O que é que eu posso dizer Desse daqui Que se mostrou Mais diferente Né Se mostrou assim Uma diferença muito maior Em relação A esses Outros A esses dois aqui Por que é que eu tenho Essa diferença aqui Provavelmente Condições de vento Né Direção do vento Certo Eu posso ter um vento Durante os testes Eu posso ter um vento Que está contra o veículo Ou seja O veículo está Encarando o vento Encarando de frente É ótimo Está encarando o vento Enquanto que No outro dia Eu posso ter o vento A favor do veículo Ou seja O vento está empurrando o carro Certo E o que é que isso Qual é o resultado disso Maior ou menor Pressão aerodinâmica Pelo visto No dia 1 Eu tinha mais pressão aerodinâmica E no dia 2 Menos E isso se reflete No grip cornering E no grip factor braking Porque como eu tenho Menos pressão aerodinâmica Então eu vou ter menos capacidade de frenagem E um pouquinho menos capacidade de cornering Se eu tiver muitas curvas Se eu tiver algumas curvas Com velocidades acima de 120 km Então vamos ver que eu João Rio fala The data Was taken From 2 day Test session The red data Was recorded On the first day The blue data The day after Between the two recordings No tip Of the car configuration Was changed On both instants It was driven With a new Identical set of tires Bom, ele diz aqui, dois dias de teste, não houve mudança na configuração do veículo e os dois dias de teste foram feitos com o mesmo site de pneus, mas, no caso, novos, certo? Ou seja, o mesmo composto, que eu quero dizer, né? E eram pneus idênticos nos mesmos pisos. Então, the overall grip factor is only slightly higher on day one. There is a significant difference in the braking and aerodynamic grip factor. On the first day, there was more aerodynamic grip than on day two. Ou seja, no primeiro dia, a gente viu, tem mais aerodinâmica no último segundo dia. The reason for this was the wind turned 180 degrees on the second day. Aquilo que eu disse, né? Que eu já li, já decorei, pelo visto. At the place on the track where aerodynamic performance was backed up, the car now found itself with a tailwind instead of a headwind. Exatamente. Ou seja, de um dia para o outro, a direção do vento mudou 180 graus. Um dia, o piloto estava encarando o vento. No outro, o vento estava empurrando o carro. This decreased aerodynamic drag, ou seja, reduziu a carga aerodinâmica, forçando o piloto a frear mais cedo. The other consequence was the downforce acting on the car decreases as well, causing a lower cornering speed. The influence of aerogrip on lap time can be seen in figure 8.4 for this particular car and track. Influence of a grip better than a grip on lap time. Bom, aí aqui ele vai pegar todos os valores do grip better than a dinâmica, certo? Vai, são médias, e de cada volta, vai estipular, vai colocar em função do tempo que volta. Então, eu vou ver esses pontinhos. Cada ponto indica um grip factor em sua determinada volta. E a gente vê uma queda quase que linear, certo? A gente tem uma linha de tendência linear aqui. E à medida que o grip factor aero cresce, o tempo de volta reduz. Perceba que com o grip factor próximo ali de 1.57, onde está aqui o cursor do mouse, eu tenho uma volta de cerca de 1 minuto, 32 segundos e 4 centésimos. Enquanto que o maior grip factor obteve 1.36 em 8, certo? Eu tenho alguns pontos fora da curva, né? Alguns pontos destoantes, pode ter sido uma volta lenta, pode ter sido uma volta em que o piloto errou, né? E aí deu esses pontos fora da linha de tendência. Olha só. A round chart em figure 8.5 Showes traction grip Tracking during the course of a complete race weekend. Notice the sudden drop In the grip factor in the second stint Of the race. Bom, ele vai mostrar aqui agora de novo um run chart Esse aqui também, não, não é um run chart Mas é um gráfico muito parecido Então ele vai mostrar um run chart Ou seja, o gráfico em que eu vou plotar o Grip Factor ao longo das voltas Só que ele colocou aqui as voltas do fim de semana Então a gente pode ver que no Grip Factor A gente tem uma faixa relativamente constante na primeira prática Tanto com os dois pilotos Eu acho que o piloto A é um pouco mais concentrado Já o piloto B ele é um pouco mais... Ele tem uma variação um pouquinho maior Apesar disso, no Free Practice 2 Eu tenho uma variação muito grande aqui Indicando talvez até variação de acerto Ou uso de pneus com componentes melhores Talvez fazendo voltas rápidas até Então vamos para o Arm Up E aí a gente vai começar o Arm Up Com a pista molhada, mas que está secando E aí a gente vê o aumento do Grip Factor Nas poucas voltas do Arm Up Cerca de, sei lá, 10 voltas Então a gente vê aqui o aumento do Grip Factor Aí começa a corrida no seco Eita, estudar a noite é complicado Bom, então temos aqui o primeiro Stint no seco Certo? E mostra um Grip Factor com o decaimento normal De um pneu que está degradando Ou seja, que está se desgastando com o uso Por outro lado, nos dois últimos Stints Que a gente vê aqui mais abaixo O Grip Factor caiu severamente Porque começou a chover Então troca de pneu Não tem mais a mesma aderência de antes E aí você tem esse Grip Factor bem reduzido E aí você tem que fazer E aí você tem que fazer Obrigado.